A Polícia Ambiental de Arasatuba realizou hoje uma operação para combater o roubo e o furto de gado e animais silvestres em áreas rurais. Armas, munições e jaulas que serviam de armadilha para manter animais em cativeiro também foram apreendidas. A operação Segurança no Campo foi realizada pela Polícia Ambiental de Arasatuba e contou com a participação de 45 policiais. O trabalho foi realizado em áreas rurais da região para combater o furto e roubo de gados e animais silvestres. O foco era justamente o furto e roubo de bovinos, contudo também iríamos atrás de outros delitos. Dentro dos delitos que nós verificamos, nós encontramos indivíduos portando ilegalmente armas de fogo, dentre os quais um indivíduo inclusive tinha uma arma produto de furto. Além das armas localizadas, nós também encontramos dois indivíduos portando animais em situação de cativeiro. Dentro dos petreiros foi localizado um equipamento conhecido popularmente como canhãozinho, que tem projéteis de arma de fogo. E se uma pessoa acabar pisando nesse equipamento, pode vir a se ferir gravemente. Todo o material foi levado para o plantão policial de Arasatuba. No local, os envolvidos foram ouvidos pelo delegado responsável. Nós cumprimos todos os mandados e essas outras pessoas, apesar de ter uma ou outra situação, não são situações a princípio criminais, mas que estão sendo monitoradas e vão ser trazidas ao conhecimento das autoridades de polícia judiciária.